Quer ser, divulgar, quer ser, botar dentro de cor Para ser, divulgar, quer ser, botar dentro de cor Para ser, divulgar, quer ser, botar dentro de cor Para ser, divulgar, quer ser, botar dentro de cor Para ser, divulgar, quer ser, botar dentro de cor Para ser, divulgar, quer ser, botar dentro de cor Para ser, divulgar, quer ser, botar dentro de cor Para ser, divulgar, quer ser, botar dentro de cor Para ser, divulgar, quer ser, botar dentro de cor Para ser, divulgar, quer ser, botar dentro de cor